O canal LeonanJS apresenta Como uma simples tentativa de fazer barganha com o demônio Pôde se transformar no pior pesadelo da vida de um homem Mostrando que a astúcia e perversidade dos seres trevosos espirituais Não tem limites, estão além da imaginação humana E agora em sua mente não existe mais a certeza O que é verdade, o que é mentira O que é ilusão ou simplesmente a pura realidade Nunca se deve negociar ou fazer pacto Com um ser tão perverso quanto a pura maldade Chamado o príncipe das trevas O senhor de toda a escuridão O senhor de toda a escuridão Vem aí O pacto com o príncipe das trevas Parte 4 O mal sempre vivo O Senhor de toda a escuridão Obrigado.